Torei o gainho. Eu bem no galinho ali da árvorezinha, atorei ainda mais por aqui. Olá pessoal, dá vontade de ficar atirando mais vezes, eu sou fanático por estilingue. Então, este estilingue aqui é do, esqueci o nome, Carlos Henrique de Luiz Alves Santa Catarina. Carlos, está indo aqui meu xará, também sou o Carlos, José Carlos, está indo o estilingue, uma munição, estou mandando mais um par aqui de elástico aí de reserva. Esse é um excelente estilingue, já falei em um vídeo anterior, mas repito, estilingue nota 10, show de bola, feito em madeira de gabiúva e com o reservatório de munição conforme você pediu. Aqui, não sei quantas munição vai, mas vai uma porção de munição. E o elástico deste estilingue é o terabande preto, eu gosto deste elástico, porque ele tem uma elasticidade grande e uma velocidade muito grande de retorno ao descanso, ao normal. E essa velocidade é o que conta, e não a força que você faz, isso não conta. Claro, conta também, mas o que conta mesmo é essa voltada aqui. Isso que dá velocidade na munição e que fica com o mais potente. Então, este estilingue é o número 207, também autografei ali e coloquei a data. dia 10 do 5 do 17. Estilingue para muitos e muitos anos. Se eu me for antes para outra dimensão, você vai ter este estilingue aqui ainda por muitos e muitos anos de lembrança aí do senhor do estilingue. Mas eu estou bem de saúde, sabe, só estou falando porque o mundo é assim mesmo. Quem está vivo hoje, amanhã pode não estar mais aqui. Mas isso aí faz parte da nossa vida aqui na terra. Então, está aí o estilingue. Carlos, você não vai se arrepender do negócio que você fez. Você comprou um estilingue muito bom mesmo. É só questão de você praticar. E você atira igual eu. Então, a puxada é essa aqui. Vamos afastar aqui um pouco. Vai colocar aqui. Pode ser assim também. Mas eu vou te dar a dica melhor. Segura aqui. Ou faz assim com o estilingue da primeira vez até você pegar o jeito. E vai pegar com o dedo aqui. Assim. E vai trazer o estilingue nesse formato. Essa puxada aqui. É excelente essa puxada. Dá mais uma lá na coisa. Tem um galho aqui. Olha. Você vê, deu aqui. De raspando no álbum. Deu em um ponto. Espirrou na minha cachorra que estava deitada lá. Acertou nela lá. Passei do ponto lá da minha mira E acabei errando Deu de raspão Então, Carlos, como eu falei A puxada é essa aqui Uma ótima puxada Vai trazer mais ou menos aqui Uma dica bacana Por exemplo, antes de você pegar o estilingue Você faz assim com a mão Leva o braço lá normal E faz isso aqui Você vai sentir a onda que é o limite Você vai, automátil, você para Porque a tua memória muscular Vai dizer a onda que é o final Não forçar mais o que é Você puxou, você vem de trás, você sente Parou aqui, aí você vai se preparar Para fazer os disparos com o estilingue Então, o bacana disso É que você vai puxar sempre no mesmo lugar Eu agora acabei fazendo uma linha puxada E fiz um pouquinho mais assim Então, já mudou o ponto Então, essa é uma dica muito bacana Você trazer a mão aqui e aqui É o fim da puxada da memória muscular que a gente tem Eu vou aqui, trouxe aqui e trouxe aqui Aqui é meu final Aqui é o final da minha puxada Nesse sentido aqui Então, pessoal, é isso aí Para quem não me conhece, eu sou o José Carlos Do canal aí, Senhor do Estilingue Um estilingue excelente, como eu já falei E uma fita também que eu gosto muito dessa vida Não vou dizer que é melhor Porque cada um tem um Se preferem estar na banda Outros preferem um da América Outro que lá Então, gosto não se desconte Um abraço a todos E até o próximo vídeo Se puderem se inscrever no canal Eu agradeço Até